Fala galera, beleza? Bom dia, finalmente depois de um mês? Um mês por aí? Sei lá, não sei quantos meses. Mas depois de muito tempo, muita gente me pedindo, cadê os vídeos de street? Eu quero street, faz vídeo de street, live de street, tá aqui, depois de muito tempo. Estamos aqui com street racing, o nosso, vamos dizer assim, a gente foi inspirando aqui de celular, só que em uma cidade que não tem nome, é, em uma cidade que não tem nome, deixa aí nos comentários o nome da cidade de street racing. Não vale nome da cidade, de cidade da franquia Need for Speed, invente um nome legal, coloque aí nos comentários. Mas, deixa eu ver aqui saber o que eu fiz nesse carro, aqui no nosso queijo de GT86. Deixa o seu gostei, se inscreva no canal de ser com o novo, e divulga com os amigos. Vai na descrição, dá uma conferida nos links aí abaixo, e cara, só vamos. Bom, antes de tudo, peraí, bom, voltei, só tenho um leve corte aqui, bom, o que que eu fiz? Teve uma live que eu fiz aí um tempo, só o tempo não, esses dias aí, e eu tunei visualmente, eu não tinha tunado visualmente ainda o GP tunei, e tá aqui, cara, eu não lembro quem foi o inscrito da Zoom, abençoado, isso, e não lembro que foi isso que comentou, que o body kit número 5, é um body kit da Pandem, da Rocket Bunny, e cara, ficou legal, entendeu? Pelo menos aqui, pelo menos assim, ficou legal, o carro dianteiro, a saia lateral, que é um ou dois, ah, deu, e por que você não pintou a pinta do, a, a, a pinça de freio, de vermelho? Eu quis pintar de azul para aparecer a pinça de freio da Stop Tech, tá legal também, nem só de Brembo vive o homem, vamos conversar, né? Enfim, para-choque traseiro eu mantive o original, por que, cara, assim, ou eu deixava esse para-choque, ou cadê? Colocava essa aberração aqui, gente, pelo amor de Deus, para-choque traseira, feia, mano, era um barco cirque, que tem um escapamento aqui, ó, saindo embaixo da lanterna, para-choque, no último para-choque, eu vou colocar um escapamento, um para-choque desse, adeus, mas enfim, para-choque traseiro eu não coloquei, tal, tá aí, ah, Z8, como é que você conseguiu tornar o carro se você estava sem dinheiro? Simples. E eu dei tchau para o Miata, Miata não está me aguentando não, velho, desculpa, ah, o Miata é um carro bonzinho, hum, né, né, o Miata rodava mais do que sabão, cê é louco, e eu vendi, estava precisando de dinheiro, aí o GT86, se não me engano, está no máximo já, já tinha algumas coisas instaladas nele, está no máximo, então, eu vou fazer um investimento, eu vou fazer, como é que eu posso dizer? eu vou fazer, eu vou farmar o dinheiro, para tentar comprar o R32 de novo, para assim, quando eu comprar o R32, eu vou vender o GT86, para... quando eu vender o GT86, o dinheiro que ficar, eu vou melhorar um pouquinho, o R32, e quem sabe, eu já fazer um investimento, nos carros que me falta comprar, que é o RX8, 350Z, e eu pulei um, não sei qual, o Acura, ah, velho, eu tenho que comprar esses carros ainda? Não, não comprei, eu vou fazer o seguinte, a minha ideia original é o seguinte, é colocar mais um slot na garagem, porque eu compro mais um carro, e... vou tunando, entendeu? está só nas quatro, assim, está só nas quatro é melhor, por isso que eu vou comprar o R32, então, eu vou dar um leve corte, e a gente já vai lá, para a cidade, vamos, valeu! bom, voltando aqui, o carro está legal, vamos descer lá para o acionamento, que eu vou mostrar para vocês, como está o desentendimento, ele está com nítio, como vocês podem ver, então, eu vou mostrar para vocês, como está o desentendimento, o porquê que eu não estava trazendo um vídeo da Street, a ver, você não gosta mais do jogo, você não vai trazer mais, você é um jogo do jogo, como é que eu falei do jogo, é um jogo legal, quem me apresenta esse jogo, foi um escrita amigo Lucas no Józ, é graças a ele que eu jogo esse jogo, mano, esse jogo aqui é muito da hora, é assim, eu não estava trazendo mais esse jogo, porque também o escrita amigo Eric Faria falou assim, pô, vai vir uma atualização brava, que vai adicionar um A8-6 no jogo, swap de motor e uma pá de coisa, aí o que eu fiz, pensei o seguinte, vai vir essa atualização, vou ficar na guarda, vou deixar esse jogo quietinho, e vou voltar a gravar como trouxer mais o, quando tiver essa disponível a atualização, só que ele falou assim, ah, eu acho, ele falou, eu acho, que daqui a uns dois meses está disponível, já passou mais de dois meses em nada, e se vier, se vier o que eu sou permitido, talvez traga o carro, e quem sabe, quem conhece Street Racing, sabe que aqui tem dois carros ali no fundo, tá vendo ali, deixa eu dar uma régua, dois carros que deveriam estar aqui nesse jogo, é esse Firebird e aquela Ferrari ali, dois carros que deveriam estar nesse jogo, mas os carros vão adicionar um A8-6, mas fora isso, é um excelente carro, vou fazer um evento aqui para vocês, vamos ver, só tem arrancado e drift, esse carro está bom para arrancada, está rodando, por conta que tem saúde, vamos pegar aqui, vai ganhar 500 mangos, o ruim de você comprar carro de início é isso, que você ganha um dinheirinho mais ou menos, então não sei, a respeito dos carros que me faltam comprar, já me cantaram a bola que o Akura é o melhor, eu sei que já me falaram inúmeras vezes para não comprar 350Z, mas é um carro que eu não comprei, eu comprei o Supra e não comprei ele, então quando eu tiver mais dinheiro, eu vou comprar ele, então quando eu tiver mais dinheiro, eu vou comprar ele, outra 1, 200, só me unir, uma hora eu vou cortar, não, 600 mangos, vai, ganhei um dinheirão, deixa eu dar um cortinho, voltando aqui, bom, vai ser breve esse vídeo, tá gente, eita meu Deus, não de vença do Kato, doido, tá né, bom, o vídeo aqui vai ser breve, prometo, não, prometeu uma palavra muito forte, mas talvez eu faça vídeos mais longos da Street, trazer Street com mais frequência, e cara, o A860 tá vindo, vamos torcer para que venha logo, enquanto isso eu tô aqui de GT86, nadando no máximo, achei o carro meio manco, a prova é isso aqui, os terras pladas e aceleram para dar um 360, qual é a resposta dele, tem carro que aceleram melhor, mas bom, não, mas é isso, espero que vocês tenham gostado, esse aqui é o, GT86 desfilando aqui para vocês, então, é isso, valeu, espero que vocês tenham gostado, dê uma conferida aí no link, nos links na descrição, e é nóis gente, valeu, falou, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,